Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e nesse vídeo eu vou falar para você o que muitas pessoas estão escondendo, muitas das verdades que ninguém conta para você. Então eu trago aqui para você hoje ações da Taesa, Petrobras e Vale. Vamos destrinchar tudo o que está acontecendo e vamos falar sobre as quedas, né? Por exemplo, a Vale caiu 17% esse ano em 2024, a Taesa já caiu mais de 10% e a Petrobras acumula quedas de mais de 5%. O que está acontecendo com essas ações? Por que está caindo? Será que chegou a hora de realmente vender essas ações ou será que vale a pena comprar mais ações? Vamos falar dos três casos e no final eu vou te apresentar uma conclusão, qual é a minha opinião frente a essas três empresas, tá certo? Mas antes de mais nada, tá bom? Eu já vou te apresentar aqui, nós estamos com um curso de ações e renda fixa ou também uma outra opção de fundos imobiliários e renda fixa que vai te ajudar muito por um valor simbólico, tá certo? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você, onde eu estou te ensinando de forma prática a realmente você conhecer os principais fundamentos, analisar na prática uma ação de uma empresa, um fundo imobiliário, vale muito a pena. Depois você clica aqui embaixo, eu vou deixar o primeiro link fixado para você também nos comentários, que você vai gostar, tenho certeza. E o valorzinho, olha, é simbólico mesmo para te ajudar, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar falando aqui sobre as ações da Vale, por que as ações da Vale estão despencando nesse ano e o que fatalmente pode acontecer com ela nos próximos meses. Bom, o primeiro passo aqui é você entender quem é a Vale, porque muitas pessoas investem nas ações da Vale e nem mesmo sabem o que a empresa faz. Então eu vou passar agora um videozinho para você explicando quem é a Vale. Vale é uma das maiores empresas de mineração do mundo, com sede no Brasil. Fundada em 1942 como a Companhia Vale do Rio Doce, ela se especializava principalmente na extração e comercialização de minério de ferro, que é utilizado na produção de aço. Além disso, a Vale também atua na mineração de níquel, cobre, carvão e na geração de energia. Historicamente, a Vale tem sido uma das maiores exportadoras de minério de ferro, com grande parte da sua produção destinada ao mercado chinês, um dos maiores consumidores globais de commodities metálicas. Suas ações Vale 3 são amplamente negociadas na Bolsa de Valores, a B3, e fazem parte do índice Ibovespa, sendo consideradas de grande relevância para o mercado financeiro brasileiro. Bom, as ações da Vale é um bom negócio? Sim. Ela é lucrativa? Sim. Mas por que está caindo tanto em 2024? Vocês querem começar pelo lado bom ou pelo lado ruim da Vale? As três empresas, Taesa, Petrobras e Vale, eu vou trazer o cenário bom e o cenário ruim, e no final, juntos, nós vamos trazer aqui uma conclusão. Porque eu não vou jogar pedra nessas três empresas, não, porque são três ótimas empresas. Mas o momento está complicado para as três. E aí eu vou te passar a situação e qual é o lado favorável também, que pode ser uma boa oportunidade de compra, na minha visão, na sua visão. Eu vou trazer aqui todo um cenário para que a gente tome uma decisão juntos, tá certo? Mas vamos começar então pelo lado ruim aqui da Vale. Um dos maiores B.O.s, vamos falar assim, que tem hoje na Vale, é que ela é muito dependente da China. A China, ela é grande, ela é um dinossauro, na verdade, e que ela abocanha em muito minério de ferro do mundo. Porque a China realmente é um país gigantesco, que cresceu muito frente à expansão do mercado imobiliário, que utiliza muito aço, que depende do minério de ferro, e comprou minério de ferro pra caramba, e continua. É o maior comprador de minério de ferro do planeta. E a Vale, então, hoje, ela é muito dependente do mercado chinês. Aliás, já quero até perguntar pra você, o que você acha? Qual é a tua visão? Será que a China realmente vai se tornar o país mais importante do mundo? Comenta aqui embaixo comigo. Ou se você acha que os Estados Unidos não vão perder a posição de primeiro do mundo como o país mais importante. E lembrando, nós temos a Índia chegando forte aí, tá certo? Se você não sabe, hoje, as principais empresas de tecnologia, os CEOs, os caras que mandam em tudo ali, são indianos. Talvez você não saiba disso, mas a Índia é muito forte em tecnologia. Comenta aqui embaixo comigo qual é a tua opinião em relação ao sentimento que você tem frente aos maiores países do mundo. Então, como eu falei, a China hoje, ela é a grande compradora de minério de ferro do mundo. Porque, realmente, a expansão imobiliária, nós temos ali um país muito populoso, e que depende o que? De moradias. Então, realmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, a China, ela cresceu muito com essa questão de expansão imobiliária, e que demandava muito aço e minério de ferro. Então, a China realmente veio comprando muito minério de ferro da Vale. Só que a Vale se tornou o quê? Muito dependente da China. E a gente sabe que hoje a China, ela compra aí cerca de 60% do minério de ferro do mundo. Ou seja, ela demanda, ela faz o que ela quer com o preço do minério de ferro. Então, a gente sabe que quando o preço do minério de ferro está em baixa, o que a China faz? Ela compra muito. Quando o minério de ferro está em alta, a China fica na dela. Ela força o preço para baixo do minério de ferro. Ela não é boba, ela sabe que ela tem o quê? Ela tem o trunfo na mão. Ela tem a melhor carta, ela tem as melhores cartas da mão, e ela vai jogar a favor dela. Ah, isso é errado? É o jogo que ela está jogando, não tem nada contra, não existe uma lei mundial que proíba isso. Então, a China vai jogar, sim, o preço do minério de ferro para cima ou para baixo quando ela quiser. E a Vale fica o quê? Extremamente dependente aí da China. Não tem outra explicação. E só para vocês terem uma noção, o preço do minério de ferro tem oscilado bastante em 2024. Olha lá, o preço do minério de ferro em setembro de 2024 estava ali em 92 dólares e 98 cents por tonelada. Uma queda muito forte frente ao começo do ano, que o minério de ferro negociava 144 dólares. E essa variação chegou a ser aí de 23% negativa. Você imagina, a Vale que o grande produto ali é o minério de ferro, e aí o seu principal produto tem uma queda de 23% no mercado internacional. As tuas receitas e teus lucros tendem a cair. Então entendam o seguinte, a Vale é uma empresa de comode. Ela vende o quê? Minério de ferro, que é transformado em aço para depois virar, enfim, produto na construção civil ou na produção dos veículos, dos carros. Só que esse produto que ela vende, que é o minério de ferro, ele é negociado no mundo como uma comode. Então ela tem um preço fixado ali em dólar. E a oscilação foi muito negativa em 2024. Então a tendência é que os lucros da Vale possam cair. E esse é um dos motivos que estão levando as ações da Vale para baixo. Então a gente também pode listar aí três grandes fatores de que a China faz aí a manipulação dos preços do minério de ferro. O primeiro, como nós falamos, é o tamanho da demanda. Por exemplo, a gente sabe que a China está passando agora por uma crise imobiliária. Então a tendência é o quê? Diminuir a demanda pelo minério de ferro. Isso jogou o preço para baixo. Nós temos também políticas governamentais do governo chinês, que para redução da poluição, diminuir um pouquinho a poluição, eles também colocam ali incentivos ou punem também a questão do aumento da poluição. E isso também acaba restringindo as empresas a consumir mais ferro durante esse período que o governo chinês quer diminuir a poluição. E mais uma questão é a questão dos estoques e compras. Quando a gente sabe que a China está com muito estoque de minério de ferro, ela vai ali, de certa forma, parar de comprar e vai forçar o preço para baixo para depois ela vir comprando com tudo quando o preço estiver baixo. Então a China tem aí uma grande forma de manipular essa questão do minério de ferro e que, porventura, também vai acabar prejudicando na ponta final a Vale, com certeza. E no momento atual, então, a gente está vendo o quê? Uma crise muito grande na China frente ao mercado imobiliário. E um dos grandes fatores que desencadeou essa crise, não sei se vocês lembram o caso da Evergrande, que é uma das maiores construtoras do mundo. E ela cresceu muito na China captando crédito, captando empréstimos junto ao governo chinês para construir ali os seus imóveis. Mas muitos se diziam que a Evergrande se usou desses artifícios de empréstimos mais baratos e até construiu prédios, edifícios em cidades fantasmas, que não tinha nem necessidade. Então, todo esse esquema gerou uma quebra no setor imobiliário chinês. O governo chinês teve que diminuir bruscamente a concessão de crédito. As construtoras reduziram muito a sua expansão imobiliária. E aí veio uma grande crise imobiliária na China e, consequentemente, forçou o preço do minério de ferro para baixo. É o que a gente está vendo acontecer recentemente. Nas últimas semanas, nos últimos meses, o preço do minério de ferro vem desabando. Então, tudo isso ligado à crise imobiliária. E também o governo chinês que teve que fechar o cofrinho ali porque tinham ali construtoras fazendo mau uso desse dinheiro. O governo chinês, para você ter uma ideia, chegou até a impor uma política de três linhas vermelhas. Isso no ano de 2020. Ou seja, as incorporadoras têm que ter um endividamento controlado para que o governo chinês possa fazer mais empréstimo. Então, uma empresa, uma construtora, uma incorporadora que já estava ali com bastante dívida, ela não consegue mais crédito junto ao mercado chinês e, consequentemente, isso traz mais segurança para a China, porém, trouxe uma crise para o mercado imobiliário e para a demanda do minério de ferro. Um outro ponto também que vem afetando muito a expansão do mercado imobiliário na China é a questão do crescimento demográfico. A população está ficando cada vez mais velha, durando mais, digamos assim, vivendo por mais anos e, ao mesmo tempo, o chinês vem tendo menos filhos. Então, a pirâmide inverteu. Então, você tem menos pessoas ali na ativa procurando imóveis e, ao mesmo tempo, você tem outros idosos ali, no caso, procurando clínicas para moradia ou, enfim, dependendo para morar com os filhos. Então, o crescimento da expansão imobiliária também vem diminuindo bastante ali na China. E só para você ter uma ideia do setor imobiliário da China, ela representa hoje 30% do PIB chinês. Então, toda a riqueza produzida na China, 30% vem do mercado imobiliário para você ver o impacto na economia e numa crise que a gente pode estar vendo hoje na China. Só que isso tudo é uma cadeia. O problema não é só o minério de ferro. Você tem hoje uma baixa na expansão imobiliária e que também vai afetar o setor de cimento, você também tem a questão do aço, bens de consumo, geração de empregos, que o setor imobiliário gerava muito emprego. Então, hoje a China passa por uma crise, consequentemente, tende a comprar menos da Vale. A Vale é muito dependente da China e aí se torna um risco para quem hoje é acionista da Vale e está vendo suas ações realmente caírem bastante. Bom, agora que você já entendeu toda a dependência da Vale frente ao mercado chinês, vou trazer aqui outros problemas também que hoje rondam a questão da Vale. O primeiro é o controle estatal e as participações da Previ. Para quem não sabe, a Vale foi privatizada em 1997. Ela era do governo brasileiro e foi privatizada. Porém, o governo brasileiro ainda tem os seus dedinhos ali dentro. Tem forte ligação com o governo brasileiro, principalmente por meio da Previ, que é o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, que é um dos principais acionistas hoje da empresa. E querendo ou não, toda essa proximidade acaba fazendo com que o governo garanta decisões estratégicas hoje dentro da Vale. Então, querendo ou não, o governo sim tem decisões políticas estratégicas ali influenciando toda a parte da Vale. Inclusive, recentemente, a gente teve aí o governo do Lula querendo indicar para a presidência o Guido Mantega, que é ex-ministro da Fazenda da Dilma, que também trabalhou com o Lula e foi muito criticado ali na época da Dilma por entregar ao Brasil... Vocês lembram que o Brasil estava passando por uma pendenda muito grande. Então, toda essa interferência política também trouxe muito ruído para as ações da Vale nos últimos meses. Não podemos esquecer também que a Vale esteve ligada a desastres ambientais nos últimos anos e que, infelizmente, muitas pessoas vieram a falecer, muitas pessoas perderam as suas casas. E a Vale enfrenta hoje processos gigantescos na justiça para, enfim, ressarcir essas pessoas que tiveram prejuízos. Nós tivemos aí os rompimentos das barragens em Mariana, em 2015, Brumadinho, em 2019, e que expuseram aí a empresa a grandes problemas judiciais e políticos também. Bom, em suma, então, a gente viu que a China é a grande compradora da Vale. A Vale é muito dependente da China, que hoje enfrenta um grande problema aí nas questões do setor imobiliário. A gente viu que ela também sofre muita intervenção política. A gente viu que ela está muito ligada à questão do setor ambiental por causa das explorações junto às terras, buscando minérios. E o que eu tenho a te dizer é que nós falamos toda a parte ruim da Vale. Mas a Vale também tem uma parte muito boa. É uma empresa muito eficiente. Vamos falar aqui, por exemplo, dos indicadores fundamentalistas da Vale. Então, para você se tornar sócio da Vale hoje, você vai investir na Vale 3, na Bolsa de Valores, que hoje custa uma ação R$ 63. Se você pegar o gráfico da Vale, olha lá, se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 4.397. Então, você teria um belo lucro. Você aumentaria o seu patrimônio nos últimos 10 anos em mais de 4 vezes. Sendo que a ação já chegou a ser negociada aqui acima de R$ 80, quase buscando R$ 90, ali ainda no início de 2023. E depois realmente teve uma queda brusca, muito devido à questão da China que a gente já conversou aqui. Agora, um dos pontos positivos da Vale é, é uma empresa que traz muitos lucros, é uma empresa que nos últimos anos não trouxe prejuízo, muito pelo contrário, é uma empresa muito lucrativa, é uma das maiores exportadoras de minério de ferro do mundo, tem uma tecnologia absurda. O minério de ferro também que nós temos no Brasil é um minério de muita qualidade. Então, tem um produto de extrema qualidade. A gente tem aí a Índia, vindo muito forte também no mercado imobiliário. Então, pode, num futuro próximo, substituir a China como grande compradora da Vale? Pode acontecer, nunca se sabe, tá certo? Mas o forte aqui da Vale, para quem gosta de dividendos, a Vale é uma ótima pagadora de dividendos. E lembrando que os dividendos pagos no Brasil são isentos de imposto de renda. Dá uma olhada aqui, nos últimos cinco anos, a Vale pagou uma média de 8%, isento de imposto de renda, para os seus acionistas. Sendo que atualmente ela vem pagando 11,2% e o recorde foi quase 20% aqui no ano de 2021. Então, a Vale é uma empresa que, se você está disposto a enfrentar essa oscilação das commodities, lembrando que, para investir na Vale e ter sucesso, você precisa entender o setor de minério de ferro, você precisa entender o setor de commodities. Porque uma hora ela vai estar em alta, uma hora vai estar em baixa, uma hora vai estar em alta, uma hora vai estar em baixa. Se você conseguir comprar sempre que ela estiver em baixa e, porventura, vender na alta, você vai se dar bem. Se, porventura, você tem uma visão de longo prazo e aposta sempre em comprar na baixa e conseguindo, dessa forma, aumentar os seus dividendos, porque lembrando que a empresa paga por número de ações os dividendos, não pelo valor em si. Então, se você conseguir comprar mais ações a um valor baixo, você vai conseguir receber mais dividendos. Então, se você entender essa oscilação, a Vale realmente é uma ótima empresa para se investir e se tornar sócio. Agora, antes da gente falar da próxima empresa, já aproveita e se inscreve aqui no canal Mestre da Riqueza, que é muito importante, porque ao postar algum vídeo aqui, eu vou te notificar. E, além do que, em 2025, eu vou fazer lives fechadas só para inscritos. Vou trazer aqui sorteios, enfim, mas só quem estiver inscrito vai participar. Então, já se inscreve aqui. Eu estou fazendo isso porque muita gente cai aqui no meu vídeo, assiste os vídeos, gosta, aperta o botão de curtir, mas não está se inscrevendo e aí acaba se perdendo, não volta mais aqui no nosso canal. Tá bom? Então, é muito importante que você esteja inscrito. Vamos falar agora da Petrobras, uma das maiores empresas que nós temos também em participação na Bolsa de Valores, junto com a Vale, inclusive. São as duas empresas maiores que nós temos hoje na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Tem aí um prejuízo para os seus acionistas de mais de 5% em 2024. Muito disso está acontecendo por quê? Queda na questão do petróleo. Nós temos um ruído político e econômico também dentro da Petrobras. Lembrando que o governo hoje é o grande sócio, o sócio majoritário da Petrobras. Então, a gente sempre vê o quê? O governo rondando ali para fazer pressão para baixar os preços dos combustíveis. Tá certo? Claro que isso é uma decisão política e isso afeta diretamente o quê? No lucro da empresa e no lucro dos acionistas. Além disso, uma das grandes questões também foi o diesel, que teve aí a margem reduzida de lucro. Tá certo? A gente sabe que o diesel é muito utilizado pelos caminhoneiros, os governantes aqui no Brasil fizeram uma pressão muito grande para a Petrobras baixar os valores. Só que muitas vezes a Petrobras trabalha até com um preço menor do que ela deveria trabalhar à frente ao preço do diesel, do petróleo que está acontecendo pelo mundo. E isso tudo acaba batendo muito na questão do lucro. Tanto é que o lucro da Petrobras esse ano já veio muito abaixo das expectativas. A Petrobras registrou uma queda de 37,9% no lucro líquido no primeiro trimestre de 2024 comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, consequentemente, a gente viu uma queda nas ações. Bom, vamos começar aqui pela parte boa da Petrobras. Vamos inverter. Na Vale a gente começou pela parte ruim. Vamos começar aqui pela parte boa. A Petrobras, ela nos últimos anos vem pagando dividendos muito atrativos. Então, para quem gosta de dividendos, lembrando que eles são isentos de imposto de renda, pode ser uma boa você investir em Petrobras desde que ela continue fazendo uma boa administração. A gente viu ali que em alguns anos a Petrobras veio trazendo prejuízos, consequentemente não pagou dividendos. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Olha lá. Atualmente, pagou aqui 17,28% em dividendos, que é muito alto. Nos últimos cinco anos pagou 21,8% porque em 2022 ela pagou demais. Ela pagou quase 70% em dividendos. Isso porque ela vendeu muitas refinarias, ela vendeu muitas empresas, estava com o dinheiro preso no caixa e ela tinha que, de certa forma, distribuir isso em forma de dividendos. Então, quem teve ali ações da Petrobras em 2022 realmente recebeu muito dividendo. Mais um ponto de atenção. Olha aqui. Em 2015, 16, 17, nem teve pagamento de dividendos. A Petrobras passou por um rombo gigantesco na era Dilma. 2018, 2019, pagou uma mixaria. 2020, praticamente não pagou nada. E aí, em 2021 para frente, que veio pagando bons dividendos. Para isso continuar acontecendo, a Petrobras precisa continuar fazendo o quê? Um bom trabalho, um bom serviço, para que possa ter bons lucros e distribuir bons dividendos. Um segundo ponto é que a Petrobras tem muita força para se recuperar o quê? De crises. Ela tem um petróleo interessante. A Petrobras tem uma tecnologia muito eficiente. Lembrando que no fundo do alto mar, é dificílimo você conseguir estrair petróleo. E hoje a tecnologia da Petrobras é muito à frente de vários países concorrentes. Então a Petrobras tem uma tecnologia e um potencial de valorização de se recuperar frente à crise. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. E se você tivesse investido R$1.000,00 nos últimos 10 anos, hoje você teria mais de R$6.000,00. Então quem investiu em Petrobras, a gente vê aqui que o gráfico, ele praticamente sobe em linha reta, com algumas quedas de correção, e isso é justo. Mas a gente vê que a Petrobras é uma empresa de excelência e que consegue se recuperar frente às questões de crise. E também pode ainda recuperar esse 5% que caiu esse ano facilmente caso a gente veja uma alta no preço do barril do petróleo que pode acontecer, principalmente porque a gente está vendo muitas crises geopolíticas, são vários confrontos pelo mundo e que tendem a aumentar o barril do petróleo. Bom, e quais são os riscos hoje de você investir em Petrobras? O primeiro é o que a gente já falou, risco político. O governo está sempre rondando a Petrobras, para tentar fazer alguma interferência política, enfim, nomear pessoas ali de certo interesse para os cargos mais importantes da Petrobras, forçar o preço do combustível para baixo quando o governo tem interesse nisso, e aí os acionistas ficam refém dessa armadilha do governo. Mas, enfim, são coisas que acontecem com empresas que têm o governo como sócio. Um segundo grande problema foi o desempenho financeiro. A gente viu uma queda no lucro de 37,9%, como a gente viu, e agora a Petrobras está pressionada a melhorar a entrega dos lucros nos próximos meses. E um terceiro risco é as flutuações que nós temos no mercado de petróleo. A gente sabe que o petróleo é uma comodidade internacional. Não depende apenas da Petrobras ali demandar a questão do preço do petróleo. É uma organização mundial. A gente tem toda uma questão que é o PEP, que vai demandar o quê? A questão de entrega do petróleo no mundo, o preço. Então tudo isso a Petrobras acaba ficando refém também do preço do petróleo. Bom, na minha visão, a Petrobras é uma empresa de excelência. É um orgulho nacional. Passou por grandes problemas ali em 2015, 2016, na era Dilma, mas se recuperou e trouxe grandes lucros para os seus acionistas nos últimos anos. Tem uma tecnologia muito boa, vem pagando bons dividendos. Acredito eu que a Petrobras hoje é uma das melhores empresas de extração de petróleo que nós temos no mundo com grande tecnologia. Então para quem está disposto a enfrentar, ser sócio do governo, a enfrentar as volatilidades do preço do petróleo e toda essa questão que a Petrobras fica refém mesmo não tem jeito porque é uma empresa de comodidade, eu acho que sim, é uma empresa muito interessante para se investir. Lembrando que eu não faço recomendação de investimento, não estou falando para você investir, estou simplesmente colocando o cenário das empresas, os bons e os ruins para que você mesmo também junto a mim tenha enfim uma visão se é melhor ou não investir nessa empresa. Bom, vamos falar da Taesa aqui, mas antes de mais nada, já aperta o botãozinho de curtir, está aqui embaixo, é gratuito e me ajuda muito a manter esse canal educativo gratuito para você. Bom, a Taesa é uma empresa que trabalha hoje na transmissão no setor elétrico, é uma empresa que nos últimos anos se tornou queridinha do mercado porque veio pagando muitos dividendos, é uma empresa de altíssima excelência e que muitos analistas aí inclusive colocam ela como uma empresa defensiva na carteira, ou seja, que vai trazer pouca volatilidade. Mas esse ano aí ela caiu bastante e muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo na Taesa e nós vamos falar disso agora. Um dos grandes temores aí dos acionistas de Taesa é se ela vai conseguir participar dos próximos leilões, porque a Taesa tem alguns contratos de transmissão junto a alguns governos que estão acabando. E aí a grande visibilidade é será que a Taesa vai participar de leilões? Ela vai ter condições de ganhar esses leilões para continuar fornecendo serviços e se tornando uma empresa lucrativa? Esse é o grande ponto de interrogação que nós temos hoje no mercado para a Taesa. Mas um grande fator aqui é que a Taesa vem aumentando muito o seu endividamento justamente para tentar abocanhar alguns leilões. Vamos dar uma olhada aqui no endividamento de Taesa. E a gente percebe o quê? Olha como ele vem aumentando nos últimos anos. Olha lá, nós estamos hoje com uma média de 3,6 de alavancamento, o que me mostra que desde 2021 a empresa tomou muita dívida, aumentou muito a sua dívida. E isso vem preocupando o mercado. Então temos que ficar de olho aqui no endividamento de Taesa se realmente para os próximos anos a empresa vai conseguir melhorar essa questão do endividamento. Agora, quem investiu em Taesa nos últimos 10 anos se deu muito bem. Olha aqui, se você tivesse investido mil reais nos últimos 10 anos, hoje você teria mais de 5 mil reais. É uma empresa que nos últimos anos realmente ela se deu muito bem, trouxe muito lucro para os seus acionistas, pagou muito dividendo e ela ficou aí numa vitrine muito positiva, por isso que ela se valorizou bastante. Agora vamos puxar aqui os pontos positivos recentes que nós temos em Taesa. A Taesa reportou um lucro de 403 milhões de reais no segundo trimestre de 2024. Isso trouxe o que? Um aumento de quase 82% em relação ao ano anterior, o que mostra que a empresa está conseguindo aumentar os seus lucros, o que é muito positivo para os acionistas. E quanto aos dividendos, somente no primeiro semestre de 2024 a empresa já distribuiu 223 milhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio. E em 2024 a empresa também vem pagando bons dividendos. Vamos dar uma olhada aqui. Nos últimos cinco anos a empresa pagou 9,94% e atualmente 10,13%. Percebam que ela vem ali numa perenidade muito próxima a 10%. O que hoje, isento de imposto de renda, só em dividendos você já estaria recebendo uma boa, uma belíssima de uma renda fixa. Um outro ponto importante é que o setor que a Taesa trabalha hoje, que é o de transmissão de energia elétrica, é um setor muito estável. Oferece menos riscos do que a geração de energia, que depende muito do sol, dos ventos ou das chuvas, ou até mesmo da distribuição de energia, que aí é o contato final com o cliente e muitos clientes treinar de implantes, enfim, aí traz muito rolo. Já o setor de transmissão de energia ele é muito mais estável e é o setor que a Taesa trabalha hoje. E uma outra questão é a esperança de que a Taesa possa entrar em mais leilões. Só nos últimos anos a empresa aumentou de 8 para 41 concessões aí nos últimos 10 anos, um crescimento robusto aí na prestação de serviços. e a gente sabe que quanto mais leilão, quanto mais prestação de serviço, a empresa tende a aumentar os seus lucros fazendo um bom trabalho e isso tende a valorizar suas ações. Mas o ponto de interrogação que fica aí é se a Taesa realmente vai conseguir diminuir o seu endividamento e participar de mais leilões aumentando o lucro para os seus acionistas. E é isso, a conclusão que eu tenho de Taesa é que é uma empresa muito resiliente num setor muito bom, é uma empresa de excelência que eu também gosto e visto há muitos anos, porém a grande pergunta que fica hoje é a questão do endividamento, se vai conseguir diminuir, aumentar os lucros, participar de mais leilões e todas essas respostas a gente vai ter que ir acompanhando aí no dia a dia. Tá certo? Mas quero saber de você qual é o resumo final que você tira das três ações agora nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. E aí, vale a pena investir então em Petrobras, Vale e Taesa ou melhor ficar de fora? Ou vale a pena investir em algumas e outras não? Comenta aqui embaixo quero saber sua opinião também. Tá bom? Um grande abraço para você lembrando que toda semana temos vídeo aqui educativo de educação financeira ações e fundos imobiliários. Não esqueça de apertar o botãozinho de curtir antes de sair e confira o curso que eu tenho aqui embaixo. Tá certo? Clica aqui no comentário fixado ações e renda fixa ou fundos imobiliários e renda fixa com preço muito simbólico. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.